Olá, minha flor! Tudo bem com você, minha amiga? Seja muito bem-vinda aqui no meu canal, mas se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Débia Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Bom, eu queria te lembrar também, minha amiga, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, porque toda semana tem vídeo novo aqui, terça, quinta e sábado, sem falhar um dia. Então, é um motivo muito legal pra você se inscrever e ativar o sininho. Deixe um gostei, se você gostar da dica, é claro, tá bom? E qual é a dica de hoje? Bom, teve uma outra aula, umas duas aulas atrás, que ensinei a fazer uma florzinha de EVA, bem simples, bem bacana, pra você decorar o seu artesanato. E hoje eu trouxe uma outra opção de flor, só que na fita de gorburão. Olha que graça! Dá pra você ver? Bem facinho de fazer, tá vendo? Aí você pode fazer várias cores dessa aqui pra decorar o seu artesanato, minha amiga, isso é muito legal. Eu tenho um monte de florzinha, porque eu uso florzinha em tudo, praticamente, então eu resolvi trazer essa dica aqui pra você. Bom, antes do passo a passo, você aí, minha amiguinha, que é iniciante no artesanato, tá entrando agora nesse mundo mágico, nesse mundo maravilhoso, que eu amo, eu amo artesanato, eu respiro artesanato, eu vivo artesanato, certo? Então, você que tá entrando agora nesse mundinho e não sabe vender o seu artesanato, seu problema acabou, porque eu tenho um presente, minha amiga, pra você. Um brinde bem legal, que é um mini curso gratuito com oito aulas com a Karine Alto. Só que pra você receber esse brinde, esse presente, você primeiro vai ter que assistir esse passo a passo dessa linda florzinha, que lá no final do vídeo eu vou te ensinar como você vai ganhar, como eu vou fazer pra te enviar esse presente, tá bom? Então, vamos lá no passo a passo e eu vou te esperar lá no final do vídeo, hein? Vamos! Vamos dar início a mais um passo a passo de hoje, que é essa florzinha aqui, com fitas de gorgurão, tá vendo? Certo? Bom, vamos precisar de fita número nove, ela tem quatro centímetros, tá bom? De largura, então nós vamos cortar quatro centímetros dela, certo? Muito bem, tá vendo, ó? Quatro por quatro. Bem fácil, tá? Então, você vai cortar sete pedacinhos. Eu cortei, não, oito pedaços. Eu cortei sete, não ficou bom. Então, corte aí, minha amiga, oito, ok? Então, vamos lá. Você vai selar todas elas, certo? Eu já adiantei um passo aqui. Vai precisar de feltro, uma bolinha de feltro, um estrazinho, um botãozinho pra fazer acabamento. Bom, pega o seu quadradinho e faz, dobra no meio e faz um triângulo, tá vendo? Muito bem. Pega uma pontinha, leva lá na pontinha do triângulo e a outra também. E une uma com a outra, no ladinho, uma do ladinho da outra, tá vendo? E vai ficar assim. Pega a tesoura e corta essa pontinha, bem rentezinha, e sela com o isqueiro. Ou com a maquininha de selar, o que você tiver aí, tá? E aperta bem pra não soltar. E na parte de baixo, você vai igualar, vai acertar, tirar excesso e também vai selar com o isqueiro. Certo? Tomei a rouca hoje, mas vamos lá. Tá vendo, ó? Sela tudo. Ela vai ficar assim, tá vendo? Todas as pontinhas, sela bem, tá, amiga? Pra não soltar. E vai ficar assim, olha. Aí dá uma ajeitadinha pra ela ficar mais gordinha, tá vendo? Ó. Bem fácil, né, amiga? Então, você vai fazer isso com todos os quadradinhos que nós fizemos. Eu fiz a minha com sete, ficou meia larguinha, faça a sua com oito, ok? Vamos repetir. Pega a pontinha, dobra no meio, faz um triângulo, pega a pontinha, vai lá na pontinha do triângulo, as duas pontas, fica dessa maneira. Corta a pontinha e sela. Tá? Sela bem, pra não soltar. Tá? Vai com fé que você consegue. E a parte de baixo, você vai tirar o excesso, certo? E selar também. Sela bem. Passa o isqueiro sem dó e aperta com o dedinho, vai dar umas queimadinhas, tem hora, mas nada que prejudique, tá, amiga? Vai com fé. Passa bem feitinho. Aí ela vai ficar dessa maneira, tá vendo? Muito bem. Ajeita. Vamos de novo. Faz o triângulo. Pontinha lá embaixo, outra pontinha. Corta, sela. Corta a parte de baixo, iguala e sela também. Faça. Se não entendeu, volta o vídeo e faça de novo. E veja de novo, tá, amiga? Mas é muito simples, não tem segredo nenhum. Vamos fazer isso com as nossas oito pétalas. Aí eu fiz com sete, mas faça com oito, ok? Muito bem. Agora o que nós vamos fazer? Vamos juntar as pétalas. Você pode usar cola quente, cola instantânea, tá? Cola universal, que fica bom. Ou costurar também, tá? Aí você vai colar na pontinha, assim, ó. Tá vendo? Bem na pontinha você passa cola, segura, pra colar bem. E vamos fazer isso com todas as pétalas. Passa cola, junta. Só nas pontinhas. Ah, detalhe, né? O lado de cima é o lado que está, tá vendo, ó? Com acabamento, com o lado redondinho, tá? Não é outro lado. Aonde você selou, tá? É a parte de cima. E vamos embora. Vamos colando, juntando as pétalas. Bem devagarzinho, pra ficar bem acabadinho. Tá? É mais ou menos o estilo da outra que eu fiz o EVA. Não sei se vocês assistiram. Vou deixar aqui nos cards, tá? Flor simples de EVA, que também é quase a mesma técnica. Só mudamos mesmo a matéria-prima. Bom, agora vamos colocar mais uma pétala. No caso, teria que ter a oitava aí, tá vendo? Que ficou um vão muito grande na minha. Então, coloca a oitava pétala, que vai ficar perfeita. Tá vendo? Até soltou ali, ó. Faça com oito pétalas, tá, amiga? Ó, tá vendo que ela ficou faltando? Mas ficou bonitinha também. Certo? Então, agora vamos colocar um... Ou você pode pôr uma meia pérola, um botão, o que você quiser aí, minha amiga. Um pompomzinho, enfim. É o miolinho da sua flor, você decide, você resolve aí. Bom, agora pra fazer o acabamento, vamos precisar de uma rodelinha de feltro. Aí você vai medir, mais ou menos, tá? Olha, tá vendo? A minha ficou grande, então eu vou diminuir, certo? Ok? E vamos passar cola e fazer o acabamento. Certo? Está pronta a nossa flor de fita de gorgurão. Olha que bonitinha que ela ficou. Tá vendo, minha amiga? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um like aqui pra mim. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva. Ative o sininho, que toda semana tem vídeo novo. Olha que linda que ela ficou. Tá vendo? Eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau! Muito bonitinha, né? Gostaram de fazer? De aprender? Fácil, né? E vai ficar uma graça aí nas suas peças, no seu artesanato, né, minha amiga? Vai dar um up nas suas coisas, né? Bem bacana. Muito bem. Bom, vamos ao que interessa, né? Que é o presente que eu prometi, que é o mini curso gratuito com oito aulas com a Karim e Otto. Nesse curso, minha amiga, é um curso básico. Mas ele tem técnicas muito bacanas, onde você vai dar um estalo aí na sua cabeça. Vai te dar umas dicas bem legais pra você começar a vender o seu artesanato da maneira correta. A Karim é uma pessoa muito inteligente e ela ensina super bem. Eu tenho certeza que você vai gostar. E já, pelo esse presente e por essa dica, eu mereço um like, né, minha amiga? E deixa aqui nos comentários o que você está achando no meu canal, o que você está achando nas minhas aulas, se vocês estão gostando. Eu vou ficar muito feliz em responder, tá bom? Então, ah, e se inscreva no canal, né, minha amiga? Por favor, isso é importantíssimo. Bom, pra você receber esse mini curso, amiga, é simples, fácil, fácil. Vou deixar o link aqui. Nada esqueceu desse vídeo do meu WhatsApp, onde você vai clicar, vai abrir a página nessa app. Lá você vai deixar o seu nome e vai dizer Debi, eu vim do seu canal, quero ganhar um mini curso. Simples assim, na hora eu já te envio o mini curso. Tá certo? Vai lá, acesse o link, clica, que eu já te envio o mini curso pra você já ir assistindo as aulas, já colocando em prática, já vendendo e já estourando aí, fazendo muito sucesso. Tá bom, minha amiga? Um beijo no seu coração e eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau!